Olá pessoal, sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como adicionar um cartão de crédito para pagamentos no Google Play. O estrutural do TechWord vai te ensinar a como você está adicionando uma forma de pagamento na Play Store para você comprar seus aplicativos na loja de apps do Google. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação desde o início. Também compartilha para os seus amigos se atualizarem conosco sobre a tecnologia e depois segue também o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como adicionar uma forma de pagamento no Google Play Store Depois de atualizar seu aplicativo Google Play de Service, abra a loja de apps a Play Store e clique no seu avatar e em sua foto de perfil no canto superior direito. Clique em Pagamentos e Assinatura Agora clique em Formas de Pagamentos Você precisa clicar agora em Adicionar Cartão de Crédito Adicione então o seu número do cartão Data de Vencimento do Cartão E o código CDC de Segurança E agora é só você clicar em Salvar na parte inferior da tela para o seu cartão ser adicionado a Google Play Store Pronto, agora que você sabe como adicionar uma forma de pagamento na Google Play Store Adicione aí o seu cartão de crédito e comece a comprar os aplicativos que tanto você deseja em seu dispositivo Essa foi mais uma edição do TecWord Agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo E lembre-se de não esquecer de deixar sua reação, o seu comentário também sobre o nosso vídeo E depois compartilha para os seus amigos para eles também se atualizar sobre a tecnologia conosco Não esquece de seguir o nosso perfil Segue o TecWord para você começar a receber nossos vídeos nas redes sociais E se manter sempre atualizado sobre a tecnologia Muito obrigado e até o próximo vídeo TecWord, a tecnologia está aqui TecWord, a tecnologia está aqui está aqui no final do nosso vídeo Amém.